Na área rural de Marliéria, no Vale do Arço, moradores estão ilhados após a queda de quatro pontes. A chuva forte provocou muita destruição. Na BR-381, em Antônio Dias, sentido a Belo Horizonte, um barranco às margens da rodovia está cedendo. O cenário é de destruição. O córrego que corta a zona rural do município de Marliéria, na região leste do estado, transbordou. Este veículo foi arrastado pela forte enxurrada. Pontes que ligam a cidade à comunidade rural cederam. Até mesmo os tubos por onde passa o córrego foram carregados. De motocicleta, alguns moradores ainda se arriscam a passar em cima do que restou desta ponte. A gente não sabe nem por onde começar. Tudo que nós fizemos semana passada, essa cerca, tudo limpamos, foi tudo feito de novo. Não temos o que fazer. Leite está jogando fora semana passada, eu joguei por falta de energia. E agora, essa semana, por água. Meu trem está lá cheio, da vizinha ali cheia, todo mundo assim, sem saber o que fazer. Para vocês terem acesso à cidade, qual que seria a alternativa? Não tem a não ser por essa ponte. A única solução é essa ponte aqui, refazer. Celestina é produtora rural. E para não perder a produção de leite, contou com a ajuda para fazer a baldeação até a cidade. Eu estou trazendo leite para colocar em outra propriedade, no tanque de outro produtor. Eu estou trazendo leite, eu moro a dois quilômetros daqui, a minha propriedade é a dois quilômetros. Então, como não tem o transporte, não tem como estar passando aqui na ponte, aí eu estou trazendo leite no carro e fazendo transporte com moto e deixando o leite no tanque de outro produtor. A situação aqui na zona rural de Marliéria é bastante preocupante. Quatro pontes que dão acesso a dois povoados cederam. Este aqui é o trecho que a gente consegue chegar. Nós deixamos nosso carro de reportagem ali, porque, olha só, aqui essa ponte, inclusive, foi interditada, ela cedeu e não tem como os veículos passarem para o outro lado. Eu e o Rodney, inclusive, vamos aguardar um veículo que vai chegar daqui a pouco para fazer a baldeação com a gente até uma outra ponte, onde a situação ainda é mais crítica. No trajeto, um rastro de destruição deixado pela enxurrada. A estrada também ficou em más condições. E pelo caminho, várias propriedades particulares também perderam as pontes de acesso à estrada principal. Após quatro quilômetros, a nossa baldeação termina aqui. Neste trecho, a situação é ainda mais grave. Olha só, a forte enxurrada arrancou completamente a ponte que dá acesso a duas comunidades aqui na zona rural de Marliéria. Os moladores do lado de lá estão completamente ilhados, sem outra alternativa para atravessar. A Prefeitura de Marliéria e a Defesa Civil contabilizam os estragos provocados pelas chuvas. Pelo menos 15 famílias estão ilhadas na zona rural do município. O prefeito disse que providências só poderão ser tomadas após a estiagem das chuvas. Para a gente fazer os desvios para a comunidade, pelo menos, ter acesso à cidade. E tão logo a gente consiga, junto ao governo do estado, governo federal, a gente buscar recursos para estar renovando essas pontes de novo, fazendo outras pontes. A chuva forte também provocou estragos em Dionísio, no Vale do Rio Doce. Com um grande volume de água, o ribeirão que corta o município transbordou. Uma ponte que liga a cidade a uma comunidade rural caiu. Também na região, o distrito de Baixo Verde foi tomado pela água. Alguns moradores precisaram ser resgatados de barco. A Prefeitura de Dionísio e a Defesa Civil Municipal emitiram um alerta da previsão de chuvas fortes nesta semana. Na BR-381, em Antônio Dias, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, liberou o trânsito de veículos para os dois túneis que estavam interditados. O redirecionamento do tráfego foi feito após a Polícia Rodoviária Federal constatar que um trecho às margens da rodovia corre risco de desabar. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a empresa que executa a duplicação da rodovia no trecho informou que vai adotar medidas de proteção no talude para evitar maiores danos na estrutura já existente. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal,